Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá, minhas crianças! Adivinha o que tem hoje, hein? É isso mesmo! Hoje tem recheitinha. Eu adoro quando aqui em casa a mamãe faz recheitinha, porque aí eu loto meus dois estômagos e fico super satisfeita. Mas, ei, você, isso mesmo, você aqui nesse cantinho. Você já é nocha que ancha? Eu não acredito nisso! Só é nocha que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho, pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. É isso mesmo, amiguinhos. Hoje eu vou fazer uma receitinha super deliciosa, que é esse da Noninho aqui, ninho de lancheirinha. Ele é super divertido porque você pode levar pra rua e aqui, olha, tem uma partezinha que você abre e é só beber por esse canudinho. Olha que fofinho! E é legal também porque ele fica até seis horas fora da geladeira. Então, se você for levar a sua baby pro parquinho, pra praia, pro shopping, pra qualquer lugar, você pode levar ele e dar pra sua baby. Esse aqui eu já comi tudo, né, Amandinha? Mas é claro, mamãe, você também é julhuda, né? É, Amandinha, fazer o quê? A mamãe puxou a mim, tá vendo que a minha mamãe também é julhuda. Eu comi tudinho e aqui embaixo eu cortei. Pra cortar você tem que pedir ajuda do papai ou da mamãe, porque tem que usar uma tesoura. E agora eu vou encher por aqui por baixo. Eu vou preparar esse danoninho pra gente colocar aqui, pra minha baby poder levar pra onde ela quiser. Pra fazer o preparo do danoninho, eu vou usar este liquidificador. Mas se você não tiver um liquidificador em casa, não tem problema nenhum. Você pode mexer com a mão, que vai dar no mesmo resultado. Vou usar também um pouquinho de creme. Eu vou colocar mais ou menos a quantidade que tem ali naquela embalagem, pra minha baby poder levar. Mais ou menos assim... Opa! Eu acho que já está bom. Esse danoninho, ele é de maçã e de banana. Então, ele é um amarelo bem clarinho. Eu tenho aqui essas canetinhas com algumas cores. Eu vou usar a cor amarela, que é pra colorir. Pra colorir, eu vou pegar um papelzinho, bem assim. Vou pintar o papelzinho com a minha canetinha amarela. É só riscar assim, fazer vários risquinhos, pra corzinha ficar aqui no meu papel, bem de levinho, assim. Quanto mais você pintar, mais escuro vai ficar o amarelinho. Se você quiser um amarelo mais claro, você pode pintar um pouquinho menos. Se quiser um pouquinho mais escuro, pode pintar um pouquinho mais. Prontinho. Já está bem pintado, com uma cor bem legal. Agora eu pego esse potinho aqui, que tem um pouquinho de água. Vou colocar aqui dentro. E com uma colher pequenininha, eu vou misturar pra soltar a tinta. Olha só a cor que já está aqui, olha. Bem amarelo clarinho, né? É a cor que eu quero. Porque esse danoninho de maçã e banana tem uma cor amarela super clarinha. Então vai ser essa cor mesmo que eu vou querer pro meu danoninho, que vai ficar super bonitinho e super parecido com o danoninho original. Minhas babies vão amar essa receitinha nova. Pego só a parte da aguinha e despejo aqui. Como tem alguns papeizinhos já cortadinhos aqui, porque ele se dissolve, eu seguro com uma colherzinha pra não passar muito papelzinho. Prontinho, já está bom. Prontinho. Mexendo tudinho. Super fofo e vai ficar super divertido esse danoninho. O liquidificador mexe devagarzinho, porque o creme é um pouquinho pesado. E como não é um liquidificador de verdade, é de brincadeirinha e não faz mal nenhum. Ele anda bem devagarzinho. Olha só. Eu vou ajudar ele com uma colherzinha. Mexendo aqui. E vamos ver se já está numa cor legal. Deixa eu tirar daqui. Ah, a cor já está super bonitinha. Está um amarelo bem clarinho. Da cor que eu queria. Agora eu só preciso transportar aqui pra embalagem. Então eu vou abrir a embalagem todinha assim, olha. E vou colocar aqui todo o conteúdo. Ou a maior parte dele. O que couber aqui. Vamos lá. Opa. Tem que ter um pouco de bagunça, senão não tem nem graça, né? Pronto. Já está bom. Olha lá. Está tudo lá dentro. Sujou aqui um pouquinho. Eu limpo. Agora eu vou passar uma colinha bem aqui. Pra ficar mais fácil de colar, eu vou limpar aqui a pontinha, que sujou um pouquinho de creme. Porque assim fica mais fácil na hora de colar. Eu vou usar cola quente, porque é mais rápido de colar. Mas se você não tiver em casa, pode usar qualquer cola comum. Mas só vai demorar um pouquinho mais pra colar. Passo a cola de um lado até o outro. Bem assim. Pronto. Agora é só apertar aqui. E esperar um tempinho. Se você for usar aquela cola comum, que é cola descola, cola branca, ela vai demorar só um pouquinho mais, mas vai colar também. Ficou super fofinho e prontinho pra colocar na lancheirinha da minha baby. Eu vou colocar nessa lancheirinha aqui que a Amandinha tem, que é da Minnie, pra ela poder levar pro parquinho. É só guardar aqui. E pronto. Lancheirinha montada. Mamãe com machinha e ponto. Eu não vou perimentar. Ah, Amandinha, você acha, assim, necessário experimentar? É, cara, mamãe. Muito necessário. Manda pra cá. Ah, então tá bom. Minha Amandinha vai experimentar. Vou abrir aqui. E é só dar pra ela aqui, ó, que ela vai sugando e vai comendo tudo. Manda pra cá, mamãe. Toma, Amandinha. Opa. Sem bagunça, hein, Amandinha? Hummm. Olha, é só você apertar bem aqui que aí ele vai saindo tudinho. Mamãe, o Au Au tá latindo, né? Tá sim, Amandinha. Que vai saindo tudinho. Olha só que gostoso. Hummm, mamãe. Hummm. Hummm. Que delícia. Mas espera um pouquinho, mamãe. Ei, que ancha. Vou cheio do outro lado, hein. Não esquece de compartilhar este vídeo com seus amiguinhos, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando. E também dá nosso like. Dá mais, mamãe. Hummm. Beijo. Ah, até o próximo vídeo. Hummm. Umi, tá na hora do papá, minha filha. O que que você tá fazendo? Ah, você tá vendo a historinha da prima moranguinha, Umi? Eu tô, mamãe. Eu tô olhando as figuras. Ah, então tá. Mas agora é hora do seu papá. E o que que vai ser o papajinho hoje, mamãe? A mamãe vai preparar uma coisa muito gostosa. Vou fazer uma papinha de morango que você vai gostar bastante. Vou usar aqui um pouquinho de farinha de trigo pra sua papinha. Pronto. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de água. Aguinha pra fazer essa papinha gostosa. E umas gotinhas de corante. Corante alimentício. Pronto. A mamãe agora vai mexer bastante, Umi. Até ficar bem gostosa a sua papinha. Você tá com fominha, Umi? Tô sim, mamãe. Eu tô com muita fominha. Então você vai comer toda a papinha hoje. Não vai deixar nada no pratinho, tá, Umi? Tá bom, mamãe. Pode deixar que eu não vou deixar nada no meu patinho. Mexe bastante. E a papinha fica cremosinha, mas também líquida. Que fica mais fácil descer no caninho das babies. E sempre que eu acabo de dar papinha ou qualquer coisa pras minhas babies, eu sempre dou aguinha pra poder descer no caninho dela. Pronto. Vou colocar aqui no pratinho pra você comer tudinho, hein, Umi? Tá bom, mamãe. Pode deixar que eu vou comer tudinho. Isso, porque tem que se alimentar bem. Não pode ficar sem se alimentar. Colocar aqui. Pronto. Vou botar um pouquinho mais, hein, Umi? Tá bom. Vou deixar só esse pouquinho aqui, se você quiser repetir. Segura aqui que a mamãe vai pegar os moranguinhos. Vou colocar aqui os moranguinhos. Pra papinha ficar mais fresca com esses morangos frescos, Umi. Tá bom, mamãe. Eu adoro molenguinho. É, eu sei. Aqui em casa as minhas meninas adoram uma frutinha. Vou pegar um suquinho de laranja pra você, Umi. Pronto. Seu suquinho, Umi. Vamos colocar o babador pra você não sujar. Ainda mais que essa roupinha hoje é branca, hein, Umi? Tá bom, mamãe. Eu não vou sujar, não. Vamos papando, Umi. E sem baguncinha. Eu já sei, mamãe. Hum, muito gostoso, mamãe. Olha aí a baguncinha, Umi. Hum, muito gostosinho, mamãe. Vamos papar mais. Eu adoro papinha de morango gostoso. Hum, que delícia, mamãe. Toma mais um aviãozinho. Hum, hum, hum. Hum, gostoso, mamãe. Ó, a mamãe vai te dar um moranguinho agora. Você quer? Eu quero, mamãe. Eu quero um moranguinho. Deixa a mamãe. Opa, o moranguinho quer escorregar. Mas a mamãe vai pegar, hein, Umi. Pega assim, mamãe. Opa, peguei o moranguinho. Toma mais bocão. Hum, hum, hum. Hum, 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 que delícia, mamãe. Bebe um pouquinho do seu suquinho de laranja, bem refrescante. Hum, hum, gostoso, mamãe. Mamãe, eu tô de barriguinha feia. Ah, então tá bom, hein, Umi. Então vamos limpar essa boquinha. Vamos limpar essa boquinha que tá bem sujinha. É, mamãe, tá sujinha. Mas o papai tava muito bom, mamãe. É, que bom, hein, Umi, que você gostou do papazinho. Vamos tirar o babador. Ixi, mamãe, tira, porque agora eu posso brincar, mamãe. Pode, agora você pode brincar. Opa, tá difícil de tirar, hein, Umi. Tira, mamãe. Pronto, saiu. Vem cá, deixa a mamãe terminar de te limpar. Pronto, agora você pode brincar. Mais tarde, você vai tomar o banho na sua rotina da noite. Tá bom, mamãe? Ai, que desenho legal, eu adoro o Peppa Pig. Mas e você aí, que acha? Você gosta de ver a Peppa Pig e também gosta? Ah, eu adoro. Não pode sair do nosso vídeo sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, que achinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.